E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre a Marília Mendonça, a grande cantora sertaneja da sofrência. Pois é, os fãs estão orando por ela, após ela testar positivo para a Covid-19. O Brasil inteiro está em oração, mas uma celebridade testou positivo para a Covid-19. Marília Mendonça que confirmou através de sua assessoria que foi infectada pelo coronavírus. Segunda nota, a cantora goiana de 26 anos está passando bem e apresentou apenas sintomas mais leves da doença. Bem, por enquanto, não há muito o que se preocupar e Marília Mendonça já tomou a primeira dose da vacina e está aguardando receber a segunda dose do imunizante. Os fãs postaram mensagens desejando muita força à cantora e dizendo que estão na torcida para que ela se recupere o mais rápido possível. A vacina contra a Covid-19 não impede a infecção, mas é importantíssima, pois ajuda o organismo na batalha contra o coronavírus. Bem, quem já foi imunizado dificilmente apresenta os sintomas mais graves da doença, principalmente aqueles que receberam as duas doses. Mesmo assim, os cientistas alertam para a importância de continuar com todos os cuidados, como usar máscaras, fazer higienização das mãos corretamente e evitar aglomerações. Marília Mendonça, apesar de ter apresentado apenas sintomas mais leves da Covid-19, precisará remarcar todos os seus compromissos das próximas semanas. Ela precisa ficar em casa para se recuperar e também para evitar que infecte outras pessoas. A cantora retornou ao Brasil recentemente, pois estava de férias no México acompanhando o namorado Murilo Rufo. Não foi informado se Marília Mendonça foi infectada fora do Brasil ou se apresentou os sintomas quando voltou ao país. Nas próximas semanas, ela deve ficar em casa e os fãs estarão de olho nas redes sociais da cantora para saber se realmente Marília Mendonça vai eliminar de uma vez por todas essa doença. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Isboy e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.